Oi, nem... Oi, tudo bem? Quê são bem-vindos a um videozinho tranquilo. Bem tranquilo demais, né, mano? Vocês sabem que algumas semanas atrás eu fiz aquele vídeo mostrando os pedidos de namoro que foram recusados, né? Assim, eu até entendo as pessoas que recusam esses pedidos em público, porque, meu Deus, mano, que vergonha. Agora, só pra gente manter o equilíbrio, né, a gente precisa ver pessoas que foram pegas traindo. Eu só mostro aqui o lado bom do relacionamento Pessoas que tentam pedir namoro e tomam fora Aí outros que são traídos e pegam a esposa traindo Então meu canal, mano, ele é pró o amor Olha o amor aqui, espalhado Vamos embora Olha isso aqui Mulher flagra marido com amante Olha o que ela faz O que essa mulher é, mano? É a Capitã Marvel Tirando a porta do carro assim, ó Vai me trair? Aí tem esse outro, ó Homem flagra esposa com seu melhor amigo E joga vídeo na web Não, aí já é demais, não Não tem limite, mano Se for trair, que pelo menos não seja com o melhor amigo Porque daí já é maldade, mano Vamos ver primeiro esse aqui, vai Deixa esse negócio, vai Olha a cara dele Olha a cara dele O cara, o cara pelado Nossa Indelicado você, hein, mano Que foi traído Pelo menos espera Espera um momento certo Espera ele colocar uma roupa primeiro Ficar bem trajado pra depois atrapalhar Já que atrapalhou tudo já, né Pessoal indelicado Eu sou empresário Meu Deus Meu amigo Minha mulher Meu Deus Que situação, mano Tu acha bom isso? Tu acha bom isso? Não Bom mesmo é você me trair É isso que é bom, viu, moça? Eu te dei tudo Te dei tudo Me faz o favor Não precisa Não se faz Realmente, isso não se faz Sabe como você poderia ter evitado isso? Talvez não me traindo Né, vamos começar por aí Não Com um vídeo desse, Fabílio Peraí, você é até um Yakult de um litro Não dá, mano A mina trai o cara E ainda fica brava Por ele estar filmando Meu Deus Olha o cara Nossa, era amigo dele E ela me pedindo terreno Pra deixar Várias coisas Entendeu? Não vai dar assim Não dá Tanta gente pra trair Na verdade sim Não é pra trair, tá? Vamos começar por aí Não trai Se tá afim de pegar outra pessoa Larga o seu relacionamento Com conversas Ou faz um acordo Tipo, ó Vamos abrir esse relacionamento Que eu tô com muita vontade De pegar essa pessoa Mas não trai E muito menos Com um amigo Tá, mano? Isso aí é desumano Vamos ver da Capitã Marvel Aqui, ó Já começa Ó, esse pneu furado Foi ela, certeza, mano Olha isso Olha, meu Deus As roupas ali no chão já Meu Deus Jesus amado Agora ela vai queimar tudo Ahn Vai matar Aqui, ó Ixi Não, aí também Mano, assim Ok Tá bom, tá Esse vídeo já tá problemático demais Não, não quero Não quero mostrar esse tipo de coisa Até porque eu não apoio, né, mano? Não apoio agressão Não apoio esse tipo de comportamento Mesmo se você for traído Não é essa a melhor forma, tá? De se resolver Eu acho que a conversa O diálogo resolve Ó, o carro que eu e ele conquistou Que tinha por dentro Aqui, ó Nossa, sabe, Maria Olha aí Nossa Lá vai mais uma Toma Quer ver? Vai abrir dentro Ixi Olha, ela quebrou a porta sozinha Meu Deus do céu Com a força dela Ela quebrou Como que 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 Essa mulher é Olha isso, mano Trincadaça Jesus Ok, agora chega Vai, mano Olha lá Pegou no pulo Ai Subindo na garupa Do vagabundo, hein? Lindo pra vocês dois Era isso que eu descobri, né, Flávio? Não dá uma carona não, rapaz Deixa de ser safado Você e ela Todos dois Ligou ou não Isso é conversa só Faz tempo que eu vejo Rapaz Vocês dois Fazendo um negócio desse comigo Você dizendo que é meu amigo, meu irmão Mais um que amigo, mano Você é amigo de ninguém, seu povo Você é amigo de ninguém Só Já me disseram Faz tempo que ela desce aqui Pra pegar carona com você, rapaz Não, carona não Você Você e ela Estamos de colo E faz tempo, olha Que eu sei disso É, rapaz Eu sei disso, ó Eu descobri isso aí faz tempo Vai tá aqui, ó Tô gravando, tá aqui Pode seguir a vida de vocês Tá certo, vocês tá certo Agora eu nunca pensei Que você ia se rebaixar tanto Não, e você é amigo da onça Mas, ó Vou fazer o papel de advogado aqui Do traidor aqui, mano Ele poderia realmente Tá dando uma carona É difícil de acreditar É, mas Nunca aconteceu com vocês Do amigo de vocês Dar uma carona pra namorada de vocês Sem falar nada e tal Completamente normal, galera Comigo acontece direto Isso é traição Homem descobre que esposa O traia com pastor Mas aí é pecado, tá? Você ir lá reclamar E ficar agredindo Não pode Eu vou assistir aqui Espero que ele não seja um pecador Tem que aceitar O pastor sabe o que faz, pô Vixi Vixi Tá, não vai adiantar nada Você ir no juiz Com essas provas Porque eu não sei O que ele vai falar Ele vai te chamar de corno Olha o outro Uau Ah, a galera vai embora Os fiéis estão indo embora Não, nessa igreja Com o pastor aqui O pastor traíro Eu não quero não O que é isso? Estou dando dízimo Pra um cara que trai Com a esposa do outro? O policial pega a esposa traindo Mas mantém a calma E profissionalismo Olha a musiquinha Pra gente se emocionar, galera Nesse momento O mundo desse cara Congelou assim, ó É, às vezes a mina Também não fala, né Não fala que é casada Não fala que tá namorando E aí, às vezes Realmente o cara não sabia, mano Mas vai saber Ok Ok, isso é triste Sete anos Confiando numa pessoa Pra tomar uma dessas Nas costas Ah, mano Traição é É horrível demais, velho Eu sabia, gordinho O cara saiu correndo Eu sabia que você tava me traindo, né, Cleide Eu sabia Peguei você vindo do motel O cara correu bem a porta O cara tatuado Eu sabia que você tava me traindo, né, Cleide Eu sabia Eu peguei você no flagra Você me traindo Putou o cara que eu te liguei Você não vai perder a minha ligação Você tava me traindo, né, Cleide Peguei você no flagra Por isso que você não me quer mais Você tem outro cara, né, Cleide Nossa Tá falando alto Que não abre o carro, meu Deus Peguei no flagra O cara te deixou aqui Eu te ligando Você me traindo Por isso que você não me quer Eu sabia que você tinha outro Carro filho Abre, mano Eu sabia que você tinha outro, né, Cleide Peguei no flagra Peguei você no flagra Ai, o carro tava abrindo até agora O cara correu O cara deixou você aqui Foi ou não foi, Maurício Peguei no flagra Te liguei Peguei Peguei você me traindo Peguei 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 você me traindo Peguei no flagra Você tava me traindo Eu sempre disse Viu Me traindo Pegou meu carro Deixou no estacionamento Do atacadão Deixou meu carro No estacionamento do atacadão Viu Abri a porta do cara O cara saiu correndo Eu sabia Viu Viu Homem foi fazer serenata E pega sua mulher Lhe traindo Aí é duro, hein Vou te contar o negócio Olha lá Foi fazer a serenatinha dele Coisa bem romântica Olha o que Olha o que Mentira, não Mentira Não quero que vocês vejam isso Não quero que vocês vejam isso Ai, não Ai, não Que teto Ai Não Tira Isso não é real Isso não é real É sério isso Mentira Isso é mentira Isso é mentira Ok, família Bom, lições de hoje Que a gente tirou nesse vídeo São quais? Uma só Não traia Tá Pra evitar esse tipo de constrangimento em público Ou até evitar que você seja desonesto Só não trai Ok Ah, Dead, mas é que eu quero beijar outras bocas Cara Então fala Tá Conversa Não esconde nada Se vocês entrarem num acordo Tudo bem Mas agora Se não, mano Não faz merda Se não ama mais e quer trair Termina antes Mas não vale a pena trair Ok Então Fica mais um ensinamento de hoje Espero que vocês tenham gostado Tentei deixar esse vídeo o mais soft Possível pra vocês Porque eu não gosto de ficar mostrando Briga Agressão Nem nada do tipo Espero que tenha ficado minimamente engraçado esse vídeo Até amanhã E tchau